Camarão sete barba, deixa as perninhas assim, isso aqui é uma escada bacana pra pegar e roubá-lo, tá? Põe no escador, aí você descasca ele e deixa as perninhas igual eu deixei aqui, ó. Coloca o anzal aqui e aí você vem com o nosso tricô e tenta amarrar ele aqui, ó, sem pegar nas perninhas. Tá vendo? Aí você tira aqui, ó, as perninhas pra cima e amarra aqui assim. Pronto, tira o excesso e aqui também. Deixa paradinha pra me ver aqui como é que fica. E agora você joga pra cima aqui, ó, jogou pra cima, beleza. E aqui a pegada final é essa aqui, ó, joguei um atrativo aqui, joguei esse atrativo e você joga aqui, ó. Fica com a isca parada só um pouquinho. Fica bem bacana pra você pescar e roubá-lo. Aqui nessa praia funciona bastante, tá? Valeu, galera.